Nós explodimos o cassino, estourou na jogatina Dá água pro vinho, muda o sentido da vida Uma casa com piscina, ameniza o sentimento e traz conforto pra família Porque se a cana é fraca, a mente tem que ser forte Pois a minha fé em Cristo é meu único suporte É de Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico É de Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De repente eu me vi, no topo da minha vida Vim de uma infância pobre, a vitória foi merecida De liga leve na pista, ou de meia meia zero Sucesso é viver bem, tenta desvendar o mistério O uísque royal salu, virou água pros amigos Abastece a putaria e sobrevive do perigo No asfalto ou na favela, a humildade prevalece Porque quem vem de onde eu venho, das original se esquece O de Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico Nós explodimos o cassino, estourou na jogatina Da água pro vinho, mundo o sentido da vida Uma casa com piscina, ameniza o sentimento e traz conforto pra família Porque se a cana é fraca, a mente tem que ser forte Pois a minha fé em Cristo, é meu único suporte De Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De Alfa Romena, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico De repente eu me vi, no topo da minha vida Vim de uma infância pobre, a vitória foi merecida De liga leve na pista, ou de meia meia zero Sucesso é viver bem, tenta desvendar o mistério O uísque Royal Salou, virou água pros amigos Abastece a putaria e sobrevive do perigo No asfalto ou na favela, a humildade prevalece Porque quem vem de onde eu venho, das origem não se esquece Hoje Alfa Romeo é nada, no aero é mais ainda A turbina da XT, sobe escada e risca a pista Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Mesmo tendo condição, de humildade nós é rico Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho Ousadia como e solta, ela diz que eu sou bicho